Precisamos achar água, precisamos achar água, rapidamente Essas graminhas que tem por aqui, gente, nenhuma delas a gente consegue comer Caramba, até agora eu ainda não acredito que aquele parasfaro morreu Um halo Um halo, gente, um halo, corram filhotes, corram filhotes Eu vou lutar com esse halo, gente, eu vou lutar com esse halo Fala, cremosidades Eu sou o Guino Cremoso e estamos aqui com mais um vidivides de The Isle E não é um vidivides qualquer, é um vidivides de manada parasauro no deserto Isso mesmo, galera Tanto vocês quanto eu sonhava com um dia que um parasauro iria novamente andar sobre o deserto no The Isle E esses parasauros aqui estão bem nervosos, ó Temos três filhotes, um sub e eu sou o único adulto Meu Deus Tem um carnotauro aqui perto, sedento de carne, gente Eu tenho que proteger meus filhotes Vamos, gente, aqui pra essa duna aqui Vamos se esconder aqui embaixo Ele nem vai sonhar que a gente tá aqui E o bicho é brabo, já vem ameaçando de longe Vem, vem, meus filhotes, vem meus filhotes pra cá Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, vem pra cá todo mundo Vamos se esconder Fica aqui que ele não vai achar a gente, não Fiquem aqui, fiquem atrás de mim Caramba, gente E só pra constar, gente Estamos jogando aqui no servidor Black Holy Brasil E o Black Holy tá com esse mod do deserto, tá, galera? Se vocês querem saber como instalar o mod do deserto Eu vou postar um vídeo logo, logo aqui Cara, eu já tô vendo o carno Eu tô vendo o carno Filhotes, fiquem atrás de mim Fiquem atrás de mim Fiquem atrás de mim Sai pra lá, seu carnotauro Você não vai chegar perto dos meus bebês, não Sai pra lá, seu carno Sai pra lá Não, não, você não vai Você não vai Você não vai atacar meus bebês, não Gente, se defende também, filhotes Você tá muito parado Deita, deita, filhote Deita, filhote Caramba Eu vou ter que dar uma pisa nesse carnotauro Pra ele parar de atacar meus filhotes Não, 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 não Levou Levou uma cabeçada Não vai, carnotauro Sai daqui Sai daqui Sai daqui, seu carro Ataca ele, gente Ataca ele Tá gritando socorro Tá gritando socorro Não, não, não Ele tá indo de novo, gente Se prepara O filhote que tá ferido Fica deitado Isso Isso, 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 isso O filhote morreu, gente Não Ah, seu carnotauro Maldito Também não vou deixar você comer Da carcaça do meu bebê, não Vem brigar com alguém do seu tamanho Vem, seu carnotauro Vem brigar com alguém do seu tamanho aqui Vem Matei, gente, o carnotauro Mas perdemos um dos nossos filhotes Pra conseguir derrotar esse inimigo, galera E tem um filhote aqui que tá sangrando Gente, nosso filhote já se recuperou E agora nós vamos seguir em frente Tem um halo Ali na duna olhando a gente Fiquem atentos, filhotes Halo é um inimigo muito poderoso Contra o parasauro Acho que ele só quer as carcaças Só Vamos seguir em frente, filhotes Vamos seguir em frente Vamos sair daqui Vamos se afastar Eu preciso achar água e comida pra vocês Um parasauro Um parasauro Achamos outro parasauro, gente Caramba Olha esse deserto, galera Vai ser um longo caminho Até a gente encontrar água ou comida Mas vamos lá Uma hora depois Caramba, gente Estamos andando aqui Já tem um tempão Mas parece que agora Estamos encontrando um caminho, gente Tem uma trilha aqui Vamos tentar seguir essa trilha Quem sabe esse caminho Leva a algum lugar Vamos seguindo, parasauro Até lá O calor do deserto, gente Ele é extremo E a sede baixa muito rápido Vamos seguindo Vamos seguindo, gente Vamos seguindo Um parasauro morreu Caramba, gente Provavelmente morreu de insolação Ou de sede Isso só me lembra Que a gente tem que seguir adiante O mais rápido possível Não parem, filhotes Continuem Continuem Precisamos achar água Precisamos achar água Rapidamente Essas graminhas que tem por aqui, gente Nenhuma delas a gente consegue comer Caramba Até agora eu ainda não acredito Que aquele parasauro morreu Um halo Um halo, gente Um halo Corram, filhotes Corram, filhotes Eu vou lutar com esse halo, gente Eu vou lutar com esse halo Matei Só que agora eu tô ferido Nesse sol tão forte Eu não posso me deitar E esperar apenas que você Meu Deus Um Alberto Vem cá, seu Alberto Não, não Não ataque meus filhotes Muito bem, parasauro Muito bem Vamos seguir em frente, gente Eu acho que esse território É de predadores O que é aquilo? Ah, é mais um parasauro chegando Vem, parasauro Vamos sair daqui Vamos sair daqui Eu tô ferido Eu tô ferido Mas a gente tem que seguir em frente Para a proteção de vocês Esse caminho é muito longo Essa viagem É exaustiva Um filhote tá ferido, galera Olha ali, gente Outro camarassauro chegando Agora tem um lá atrás E um aqui Meu Deus, gente Será que não tem água Em lugar nenhum? Galera, nós vamos fazer Uma pequena pausa aqui Para descansar Porque eu tava sangrando muito E eu preciso recuperar Um pouco a minha vida Esse Camara Tá indo na posição Contrária De onde a gente tava indo Mas nessa direção Não tem água, Camara Não tem água Nem comida Vamos seguir em frente, galera Já descansei um pouco Um giga Um giga Se deita Todo mundo deita Todo mundo deita Ele não vai ver A gente aqui Que a gente tá camuflado Na terra dessa trilha Ele tá só passando Ninguém mexe Um músculo Ele tá vindo pra cá Meu Deus, gente Eu tô gelado Ninguém se mexe Filhotes Ninguém se mexe Meu Deus, ele tá farejando Ele tá farejando Minha gente Eu tô nervoso Ai meu Deus Por favor Que ele sinta o cheiro Das carcaças Do carno Que a gente matou Mais cedo Ele tá indo embora Ai meu Deus Esse Camara Chamando a atenção Aqui O giga Viu o Camara Gente O giga Viu o Camara Ele tá indo no Camara Ele tá indo no Camara O Camara e o giga Vão brigar Gente Filhotes Vamos embora Vamos embora Rápido Rápido O giga vai brigar Com o Camara Vamos embora Rápido Filhotes Rápido Vamos embora Enquanto o giga Tá brigando Com o Camara Que ele nem vai notar Gente Rápido Filhotes Rápido Filhotes Rápido Gente Ai meu Deus E aqueles dois Parasaros Que estão pra trás Agora Eles estão Entre a gente E o giga Gente E agora Rápido Parasaros Rápido O giga Tá indo E um dos Parasaros Corram Gente Corram Não Mais um Mais um Da nossa Manada Que morreu Gente Vamos 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 embora Rápido Rápido Aquela carcaça Não vai durar Muito tempo Vamos filhotes Vamos filhotes Vamos filhotes Gente Achamos um oásis Meu Deus Não poderia ser Em hora Melhor Eu estou com Muita sede Imagina os filhotes Essa viagem Foi terrível Galera Perdemos Muitos Parasaros Vamos gente Vamos até a água Pelo visto Aqui não tem Predadores Não que eu esteja vendo Parece que está seguro Aqui Meu Deus Que sede Um shunt Caramba Dois shunts Galera Um shunt Macho Adulto E um filhote Agora podemos viver Nossa vida Aqui tranquilos Porque nesse oásis Tem comida E água E o nosso vídeo De hoje Vai ficando por aqui Galera Se gostou Deixe o seu like Se ainda não é inscrito Se inscreva no meu canal Beijo Jocas de luminosidade E bye bye